Tudo começou, eu tava sentada no colo da minha mãe assistindo novela na sala Começou uma cena e minha mãe colocou a mão assim no meu rosto Eu conseguia enxergar entre os dedos dela e minha mãe tava tampando uma cena de beijo Eu não entendia muito bem o que que era, mas eu já sabia o que que era Eu já tinha celular e eu comecei a pesquisar na internet sobre beijos Como eu sempre me senti muito sozinha e com falta de carinho e de amor Quando eu me sentia triste eu pesquisava na internet sobre beijos E eu gostava de ficar vendo essas cenas de beijo porque me aquecia o coração Era muito bom Bom, acabou que eu comecei a crescer pesquisando essas coisas A minha mãe já tinha percebido, ela chegou a conversar comigo, a chamar minha atenção Mas era algo que eu gostava, me fazia muito bem Com uns 11 anos de idade eu entrei pra um grupo de RPG onde nós escrevemos histórias E todas as histórias que eu escrevia, ela tinha algumas coisas picantes Até que um dia um número desconhecido me mandou mensagem e nós começamos a conversar Era um garoto, ele me falou que tinha 17 anos e eu falei que tinha 11 Nós começamos a conversar, mas com pouco tempo ele já entrou nos assuntos picantes E eu comecei a ir me deixando, até porque ele me fazia bem Acaba que a minha mãe descobriu que eu tava nessas conversas Ela pegou um dia o meu celular e ela viu todas as mensagens Ela só não tinha visto que como a gente já tava acostumado a falar sobre besteira e trocar vários nudes Ele não tinha 17 anos, ele tinha 22, era muito mais velho do que eu Mas não era problema né, porque eu gostava de conversar com ele Eu dava corda, eu respondia tudo aquilo, eu queria responder Então quando a minha mãe pegou o telefone e ela leu as conversas Ela ficou muito decepcionada, porque eu excluía as conversas todos os dias Ele falava pra eu excluir, mas esse dia nós tínhamos falado muita coisa Nós falávamos já muita besteira Ele falava sobre posições que a gente podia ficar, sabe E minha mãe viu, minha mãe ficou muito chateada Ela tomou o meu telefone, me deixou de castigo Me explicou que pela idade dele, ele era pedófilo Que ele tava fazendo era errado, que eu era criança, que eu era inocente Que eu não podia deixar isso acontecer E enfim, eu seguia a minha vida Um ano se passou, um ano E eu já tava com o meu Instagram bem linda E interessada em um rapaz da minha sala de aula A gente começou a namorar, ele tinha a mesma idade que eu E aí um dia alguém responde o meu story Quem que era? Sou eu, o fulano, eu sei que você sabe quem sou eu E era ele, o rapaz do grupo lá, do RPG E aí a gente começou a conversar e eu fiquei muito feliz Porque eu tava com muita saudade dele, de conversar com ele De ser amiga dele de novo, porque ele me fazia bem Só que logo, logo a gente já entrava pros assuntos da pornografia E depois acabou que eu comecei a me sentir estranha Porque quando eu ia estar com o meu namorado Parece que eu tava sendo errada, suja Tinha alguma coisa de errado, eu já não tava mais gostando Só que eu me sentia completamente viciada no outro rapaz Até porque parece que com ele eu conseguia ser eu E mostrar esse meu lado monstruoso de pornografia, entende? E isso me fazia bem, só que depois me fazia mal E eu acabava sofrendo Enfim, eu acabei terminando o meu namoro Hoje eu tenho 13 anos de idade até hoje Ele sumiu, eu bloqueei ele em todas as redes sociais Porque quando ele veio atrás de mim de novo Eu tive força de falar pra ele que eu não queria É muito difícil, é muito difícil lutar contra ele Contra a vontade dele E eu me sinto fraca Eu nunca tive coragem de contar pra minha mãe Eu tô tendo que lutar contra mim mesma, eu tô tendo que ser forte Eu tô tendo que ser minha própria terapeuta E eu fico morrendo de agonia, de medo dele voltar E de eu conseguir continuar não falando não Oi, oi, my cat, tudo bem com vocês? Gente, esse caso continua sendo um caso de pedofilia Porque ela tem 13 anos de idade Ela ainda é menor de idade E ele é mais velho Hoje ele tem 24 anos de idade O que essa criança tá sofrendo é opressão Ela tá se sentindo oprimida por se sentir culpada De que ela que foi mal intencionada De que ela que é culpada De que ela que errou Sendo que na verdade a infância dela foi explorada Ela tinha esse desenvolvimento Ok, acontece com várias crianças Isso precisa de ser trabalhado desde a infância Mas o ser humano adulto Aproveitar dessa situação É que a gente não consegue concordar com isso Porque ele já é um homem Ele já sabe muito bem o que ele quer O que é, o que não é E 24 anos pra uma criança de 13 anos É uma diferença muito grande Mas eu espero que ela tenha força o suficiente Que ela conte pra mãe dela Que ela peça ajuda Que ela pode trazer alguns traumas Desenvolver alguma síndrome Quanto mais ela guardar isso dentro dela Então é necessário que ela arrume um terapeuta Um psicólogo pra se desenvolver E pra curar isso dentro de si Tá bom? E gente, não aceitem Tá dando si Pelo amor de Deus Sepidofilia isso é crime Ok? Deixe nos comentários Se você já passou por algo do tipo Me mande sua história Curta, comenta, compartilha Se inscreva Um beijo e até o próximo vídeo